Olá, players! Espero que vocês estejam bem, porque hoje irei falar de um assunto muito interessante, sobre os híbridos da franquia Jurássica, mais especificamente sobre um insano e misterioso novo, entre aspas, híbrido da franquia, algo jamais visto. E também, vocês irão conhecer um incidente e evento chamado Jurassic Evolution, no Parque da Flórida. Então fique ligado e bora lá! Então é hora de entrar na evolução. Quase todos os anos, a Universo utiliza seu parque temático na Flórida como palco para diversos eventos. Dentre estes eventos, existe o chamado Halloween Horror Night, que consiste basicamente em transformar este pacífico parque em um completo caos, cheio de atrações horripilantes e assustadoras, tais como zumbis, alienígenas, lobisomens e até dinossauros mutantes. E é aí que nós entramos. Em 2002, o projeto Evolution, também conhecido como Jurassic Extension, ao qual ficou conhecido o nome do evento, a história é que o parque dos dinossauros acabou tendo sua energia cortada, e assim permitindo que todos os dinossauros saíssem livremente de suas jaulas, para aterrorizar os visitantes e, se possível, devorá-los. E para piorar, um cientista do Jurassic Park chamado Dr. Burton havia acidentalmente criado dinossauros mutantes, que agora estão livres por toda a ilha. Ao decorrer do passeio, é possível encontrar o Dr. Burton correndo pedindo socorro, e falando para as pessoas fugirem do local o mais rápido possível. O Dr. Burton foi um cientista da Engen, porém, infelizmente, não temos informação se ele de fato faz parte do cânone, já que ele foi criado especialmente para o evento do Evolution. Este doutor foi responsável por criar diversos dinossauros mutantes, nunca vistos antes na franquia, sendo responsável por criar vários monstros, como principalmente o Dilophoman, o Terriverdactylo, e entre outros. Além também do nosso sinistro dinossauro, que eu vou destacar mais para frente. Essas criaturas, junto com os dinossauros, poderiam ser encontrados vagando livremente pelo parque temático, algo bem assustador e bizarro. Ao final do evento, as pessoas poderiam encontrar o Dr. Burton morto, enforcado por suas próprias criaturas e devorado parcialmente. Agora, vamos falar dele, do nosso principal e mais temido mutante, criado pelo Dr. Burton, o Grimbinado. O Grimbinado foi o dinossauro mutante principal do evento do X-Station, ou Evolution, no parque. Esta criatura bestial foi criada com base genética de diversas espécies de peixes abissais e cobras. E a única coisa que se sabe sobre esse monstro é que ele é um carnívoro voraz e indomável. Infelizmente, não temos muitos dados além disso, como largura, altura, peso ou comprimento. Nada. Tudo está em completo segredo dentro dos cofres da Engen. A função temática desse monstro era assustar a todos que passassem pelos botes, e provavelmente acontecia com frequência. E agora, tem uma revelação bem curiosa. Esta criatura, que mescla uma serpente, mais alguns tipos de peixes, é baseada nos vermes do filme Vermes Malditos. Um filme bem trash, bem antigo aliás, que eu particularmente adoro. Acredito que se esse monstro não fosse uma simples atração para o evento do Jurassic X-Station, daria bastante trabalho. Tanto quanto a Indominus ou Ultimassaurus, que vocês conhecem bem aqui no canal. Em resumo, o Jurassic Evolution foi um sucesso, e espero que eles consigam repetir a dose, trazendo novas histórias, até para aumentar a lore da franquia jurássica. Já aconteceu de algumas vezes eles fazerem algumas outras versões do Jurassic Park Horror, mas nada comparado ao de 2002, onde dinossauros mutantes dominavam o evento. Existem também algumas curiosidades e fatos, como por exemplo, o Dr. Burton, que foi inspirado no cineastra Tim Burton, responsável por diversas obras, como por exemplo, Batman, A Fantástica Fábrica de Chocolate, e até outros filmes trash e de terror, como por exemplo, Marte Ataca. Até por isso que eu acho que devem ter se inspirado nele. Outra curiosidade é que eles pretendiam colocar um Tiranossauro Rex mutante, mas infelizmente a ideia aparentemente não foi para a frente, talvez devido ao enorme gasto em animatrônico, ou talvez não tivessem nenhum Tiranossauro Rex disponível para o evento. Além também de poderem encontrar uma cabeça de Triceratops decapitada, ela poderia ser vista no evento próximo à Mansão Jumpscare, que é onde a maioria do pessoal toma um susto, né? É tipo uma área reservada do parque. E essa cabeça faz menção direta ao filme do Mundo Perdido, Jurassic Park, referente àquele Triceratops que escapa um pouco antes de mostrar os dinossauros presos nas jaulas no acampamento humano. Como eu havia mencionado no início do vídeo, a Universal ainda tinha ideias de criar o Jurassic Park 4 com híbridos, dinossauros e humanos. Mas essa ideia felizmente não foi para a frente, imagina o que a gente ia encontrar, né? Eu tinha falado até no meu vídeo, aquele do Jurassic Park 4, que novamente eu peço para vocês acessarem aí em cima no izinho, vai estar mostrando diretamente para vocês verem esse vídeo. Eu recomendo muito vocês assistirem, até porque eu explico várias coisas lá. Mas bom, lá eu tinha dito que seria bem interessante a gente ter um filme diferente. O que eu quis dizer mesmo era isso, a gente ter um filme de terror de dinossauro. Imagina só a bizarrice que iria ser. Eu sei que se tivesse um filme dessa maneira, ele não deveria fazer parte do Jurassic Park, até porque é uma pegada bem diferente. Mas seria bem interessante a gente ver este gênero de terror e dinossauro juntos. O que vocês acham então? Será que ia ser legal a gente ter um filme de terror? Ou será que a ideia é horrível? Mas fato é que a ideia de misturar terror em um parque temático ficou muito legal e eu garanto que se tivesse oportunidade, com certeza eu iria. Enfim, vocês acham que conseguiriam passar uma noite inteira no Evolution? Quais mutantes vocês mais gostaram? Deixe aí nos comentários e eu espero que vocês tenham se divertido e gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não for inscrito. E também não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Além também de acessar os links que estão na descrição e também no tópico fixo. Tá bom? É muito importante para mim e também para ajudar o canal ainda mais. Tá? Valeu então a todos, grande abraço, até mais e tchau! Fui. 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 Tchau, tchau.